Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é Igual a Jó No meu período de internação, e eu tenho falado muito sobre ele Porque nele eu aprendi muitas coisas Os textos bíblicos que ficaram no meu coração Eles foram sendo lembrados naqueles dias de UTI Em que eu não tinha a Bíblia lá dentro da UTI E guardar no coração muitos textos Foi algo absolutamente maravilhoso E me ajudou a passar por aqueles dias E uma experiência muito interessante aconteceu comigo Enquanto eu estava na UTI Enquanto eu estava lá Eu acabei me esquecendo de que havia marcado um trabalho muito especial Com a nossa igreja, com a igreja presbiteriana Simonton A Simonton tem uma parceria com um missionário Que trabalha numa área de risco Num país muçulmano Resgatando crianças que são sequestradas pelo Boko Haram E dando a elas uma nova oportunidade Deus nos deu o privilégio de trabalhar com esse irmão De ser um parceiro desse irmão E nós tínhamos marcado a visita dele Para o começo de julho agora Para o dia 2 de julho Mas a minha condição de saúde me fez até Me esquecer desse compromisso, infelizmente E no dia Eu pude fazer uma videochamada com a minha esposa No dia 2 de julho E ela me lembrou à tarde De que nós teríamos esse trabalho Eu fiquei triste por não poder estar ali presente E desejoso de que toda a igreja aproveitasse muito mesmo esse trabalho E às 6 horas da tarde Às 18 horas Comecinho da noite Eu comecei a orar por esse trabalho Eu fui impelido a orar por esse trabalho E eu comecei a fazê-lo Eu não podia estar presente Mas desejava muito que esse trabalho fosse uma bênção Comecei a orar pelo nosso missionário Pelo pastor amigo que o estava trazendo Até a cidade de Conselheiro Pena Para ministrar a Simonton E comecei a orar para que o povo afluísse Ouvisse o que ele tinha para nos dizer E recebesse dele Aquilo que o Senhor havia colocado no coração dele E algo muito interessante aconteceu enquanto eu orava Naquela sexta-feira No dia 2 em que eu orava Eu senti Enquanto eu orava pelo trabalho Pela igreja Pelas pessoas Sem se preocupar comigo Eu senti melhora na minha condição de saúde Eu fiquei numa condição de saúde muito grave Os médicos ficaram muito preocupados por um tempo Mas esse dia foi um divisor de águas Foi o dia que eu não orei por mim Foi o dia em que eu comecei a orar Pelos outros ali de uma maneira especial Claro que eu já vim orando por mim Pela minha família Mas esse foi um tempo especial Em que eu comecei a orar com muito fervor Sobre esse trabalho E senti como eu melhorei Então me lembrei De Jó Jó no capítulo 42 No verso 10 diz assim Mudou o Senhor A sorte de Jó Quando este orava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe O dobro de tudo o que antes possuíra A primeira parte do versículo é que me veio à mente Mudou o Senhor A sorte de Jó Quando este orava pelos seus amigos Jó 42, 10 É interessante Deus ainda não havia mudado a sorte de Jó Deus sequer tinha dito a ele Que mudaria a sua sorte ainda E ele ora pelos seus amigos Um pouco antes Jó havia declarado que agora Ele conhecia Deus Não só de ouvir, mas de vê-lo E o conhecimento não estava condicionado A bênção que Deus lhe daria depois Porque Deus ainda não havia abençoado E ele já declarava que conhecia a Deus De uma maneira diferente Porque Deus havia falado com ele O havia confrontado Agora Jó vai orar pelos seus amigos E ainda Deus não havia mudado a sua sorte Deus só muda a sorte de Jó A partir desse momento Deus só muda a sorte de Jó A partir desse momento Foi exatamente como eu me senti Deus não havia dito que iria melhorar a minha condição Deus não havia dito que iria me fazer melhorar A partir daquele momento Mas enquanto eu orava pelos outros O Senhor me abençoou Queridos, o Senhor Ele age de uma maneira tão maravilhosa Que nós precisamos da verdade Aprender a nos entregar a Ele com fé Fé genuína e verdadeira Nós fazemos a obra dEle E Ele cuida das nossas coisas Quando cuidamos dos outros Quando cuidamos do interesse do reino O Senhor cuida de nós E nós precisamos aprender a exercer fé E fé não é aquilo que me leva a ter o que eu quero Ou o que eu desejo Fé é a confiança de que Deus está cuidando Há uma história muito interessante De um missionário Que precisava encontrar Uma palavra na língua indígena para fé Ele era um tradutor da Bíblia Ele estava codificando o alfabeto daquela tribo Ele estava criando a língua escrita daquela tribo Traduzindo a Bíblia para aquela tribo E ensinando a tribo a ler Para que eles pudessem ler por si sós Mas enquanto traduzia a Bíblia Ele chega na palavra fé E aqui ele começa a buscar uma palavra correlata Na língua dos índios Para definir fé Uma palavra pequena Que pudesse definir fé E ele fica dias nesse processo Até que um dia Um dos nativos chega até a casa dele E na sua varanda havia uma espreguiçadeira Aquele nativo se lança sobre a espreguiçadeira De uma maneira absolutamente despreocupada Ele solta o peso do seu corpo Sem se preocupar se aquela espreguiçadeira suportaria ou não E o missionário diz para ele Você confiou muito nessa cadeira E ele usa uma palavra pequena Que diz assim Que ele confiava Que ele podia colocar todo o seu peso Todo o seu ser Sobre aquela cadeira E esta passou a ser a palavra Para fé A palavra que significa Colocar todo o seu ser Sobre Deus Nas mãos de Deus Aos cuidados de Deus Isso é fé É algo que Jó aprendeu Quer ele estivesse prosperando ou não Ele tinha que colocar E devia colocar Todo o seu ser Nas mãos do Senhor Confiar todo o seu ser Assim é conosco também Precisamos confiar E a confiança e a fé Nos levará a pensar no outro No próximo No reino do Senhor Sabendo que o Senhor cuida de nós Eu me senti como Jó E aprendi E espero que vivamos assim Buscando o reino de Deus Orando uns pelos outros Exercendo fé Sabendo que se estamos em Cristo Nós não precisamos nos preocupar Nós só precisamos Colocar absolutamente Todo o nosso peso E todo o nosso ser Nas mãos E aos cuidados do Senhor Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Vamos orar? É tempo de falar Com o Senhor do Universo Pai querido Obrigado pela tua graça Ensina-nos a ter esta fé Que coloca todo o nosso peso Todo o nosso ser Nas tuas mãos Aos teus cuidados Ensina-nos, Deus Dá-nos esta fé Que nós não podemos alcançar Por nós mesmos Mas dependemos Da tua graça bendita Senhor, toma-nos Nas tuas mãos Ensina-nos a buscar Em prol do outro A trabalhar pelo teu reino Ensina-nos, Deus querido A compreender Que quando cuidamos Daquilo que o Senhor Nos manda cuidar Do teu reino Das coisas do Senhor Quando buscamos Aquilo que o Senhor Nos manda buscar O Senhor cuida Das coisas que são nossas E cuida muito melhor Do que nós Dá-nos esta fé Que descansa Todo o nosso ser no Senhor Em nome de Jesus Amém Amém E que a palavra viva Transborde Em seu coração Que a palavra viva Transborde Em nossos corações Abra o seu coração E receba a palavra viva Amém Amém Pâcara Amém Amém A CIDADE NO BRASIL